Hello Cine, olha quem está aqui, coraçãozinho Ai, ai, deu vontade de ver se faz um papo Porque hoje o vídeo é sobre produto Será que eu vou gostar do produto? Será que vocês já experimentaram e amaram ou odiaram? Essa vai ser a questão de hoje Eu recebi já tem um tempinho uma base Que particularmente eu gostei Só que hoje, esses dias eu atentei para o que ela fala no site O que a marca fala dela no site Então vai ser essa a nossa conversa E que base é essa? Ela está nas propagandas A AirPower da MakeBee Então o que a gente diz no site? Vamos lá Inspirada na leveza do ar Então é uma base leve, mas com efeito mate Bem inspirada naquelas gringas bem caras Que é o líquido Vocês vão ver aqui já já Diz que seca rapidamente E não marca os poros Ou linhas de expressão Tem um ponto positivo Que é o fator 55 Então o fator de proteção solar é 55 E mantém a pele hidratada por até 24 horas Então vamos lá Olha lá, parece bem aquelas gringas mesmo Eu vou colocar aqui mostrar para vocês O líquido O líquido Não aplicar Não aplicar Na verdade sim que eu uso mais as mais consistentes E eu tenho medo de sair me borrando toda a vida E eu tenho medo de sair me borrando toda a vida E eu tenho medo de sair me borrando toda a vida E eu tenho medo de sair me borrando toda a vida E eu tenho medo de sair me borrando toda a vida E eu tenho medo de sair me borrando toda a vida E eu tenho medo de sair me borrando toda a vida E eu tenho medo de sair me borrando toda a vida E eu tenho medo de sair me borrando toda a vida E eu tenho medo de sair me borrando toda a vida E eu tenho medo de sair me borrando toda a vida Então, cobriu O efeito é mate Não marque as expressões Particularmente eu amei Eis o resultado Da Make B Queridinha Realmente, olha A textura é mara Não marcou As linhas de expressões Puxa o benefício, ó Já andei, andarilhei Parei aqui a gravação Fui fazer outras coisas, inclusive arrumar a casa E aqui está o meio Curtir essa dica? Então, realmente Valeu a pena É a propaganda toda Mejo Então, não te esquece de me seguir Aqui no canal Ativa o sininho Lá no Facebook No Instagram E no blog E me diz aí Se você já usou essa base Quais outras bases vocês Investem Querem que eu experimente Querem que eu veja Se cobre as marcas de espinha Que já são poucas Então aproveita Que já estão sumindo de vez Aproveita e olha lá os dois vídeos Sobre os tratamentos que eu faço Mas lembrando que vocês ainda vão ver Este lookzinho aqui de cima E mais um vídeo Porque essa maquiagem Que eu aproveitei Para testar mais um produto Que estava acabando Sim Corretivo iluminador Mara Está vendo a maquiagem? Olha aqui a iluminação Como deu um up Parece que estou cansada São duas horas da manhã Então Pergunta aí Qual é esse Corretivo iluminador Diz que você quer saber Um beijo Tchau Tchau